Oi gente, então a nossa aula de hoje é História e Geografia, tá? Podem pegar a postilha de História na página 18. Então nós vamos ver conhecendo outras histórias. Nós vamos conhecer histórias de outras pessoas e lugares. Para isso, observem essas imagens. Então nós temos ali, na Casa Colonial com Azulejo, localizada na cidade de São Luís do Maranhão, Avenida Atlântica em Copacabana na cidade do Rio de Janeiro e Grande Mesquita na África, tá? Então as cidades, elas têm espaços que são públicos por onde qualquer pessoa pode circular. Nesses locais também é possível encontrar fontes históricas, tá? Então nós vamos ver que nesses locais e cidades também é possível encontrar algumas fontes históricas. e que esses lugares contam história também. Na página 19, tá dizendo o seguinte, a respeito dos espaços públicos que nos possibilitam conhecer histórias, responda as seguintes questões. 1. Você conhece os espaços públicos de sua cidade? Conte ao professor e aos colegas quais espaços públicos você conhece. Vamos descobrir qual é a construção mais antiga de sua cidade? Letra A. Onde que essa construção está localizada? Então você vai pesquisar aí na tua casa. Qual que é a construção mais antiga da sua cidade? Tá? E vai colocar onde que essa construção está localizada. B. Em que ano que foi erguida essa construção? Vai ver lá o ano que foi construído. C. O que que essa construção era no passado? O que que era, né? Quando foi construído, o que que era? D. O que que essa construção é hoje na atualidade? Ela existe? Ela não existe? Reformaram? Ainda está antigo? Tá? Se não colocar dentro dele. E 3. Encontre uma imagem dessa construção e colhe a imagem no espaço a seguir ou faça um desenho. Essa atividade da página 19 é uma atividade variativa. Então, vocês façam bem bonitinho. Mandem foto para a prova porque vale nota. Certo? Para vocês fazerem sozinhos, eu vou deixar o Caderno de Atividades, página 76 de História. Agora, vamos para a Geografia. Podem pegar a apostila. Geografia na página... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Página 22 e 23. Vamos lá. A gente estava vendo em Geografia a questão da energia elétrica, tá? Então, 4. Separe com barras coloridas as palavras emendadas e descubra algumas atitudes que vocês e seus familiares podem adotar para economizar energia elétrica. Então, as frases, elas estão escritas tudo juntas. Vocês vão separar com barrinha. Pode ser um ápice de cor ou um ápice de escrever para escrever a frase separada. Então, está tudo junto lá. Durante o dia, ilumine sua casa apenas com luz natural. Então, você tem que dar esse espaço. Durante o dia, ilumine sua casa apenas com luz natural. Vamos separar as frases e escrever com os espacinhos, tá? B. Use o chuveiro elétrico de forma consciente, desligando a torneira enquanto se ensaboa. C. Evite deixar a geladeira aberta por muito tempo, tá? Então, vocês vão separar as frases e escrever só com os espacinhos corretamente. Depois tem um joguinho ali, se vocês quiserem jogar, certo? Na página 23, Educação e Saúde Pública. O acesso à escola pública é gratuito e é um direito de todos, de crianças, jovens e adultos. É um dever do governo, pois esse serviço também é pago pela população por meio dos impostos. Para que todos tenham garantido o direito de aprender, os governantes devem investir na melhoria das salas de aula, na construção de novas escolas e na contratação de professores, entre outras medidas. Então, gente, a escola, ela é um direito de todos, tá? O governo, ele tem a obrigação de, como é que eu posso dizer? Fazer essa escola para os alunos estudarem, tá? Então, as escolas públicas são os governos que cuidam e a população paga essas escolas por meio de impostos, certo? Para quem não tem condições de colocar em escola particular, então tem que colocar na escola pública, tá? Então tem que ter a vaga dele na escola pública garantida, tá? Então tem uma fotinha ali, alunos da escola pública em São Paulo, em 2014. Além de escolas, os bairros devem ter postos de saúde para que os moradores possam consultar o médico, fazer exames ou tomar vacinas, sem precisar se deslocar para bairros mais distantes. Garantir o direito à saúde e à vida é outra responsabilidade dos governantes. Tá? Então escola e saúde é responsabilidade dos governantes. Existem escolas pagas igual a nossa? Existe. É uma opção, tá? Para quem quiser, então, e quem tem condições, né? Então é uma opção, mas o governo ele é obrigado a disponibilizar escolas para todo mundo e saúde para todo mundo. Por isso que existem os postinhos de saúde em cada bairro, tá? Para quem fica doente pode ir lá se consultar sem pagar nada, né? Entre astros, porque você paga tudo isso nos impostos, tá? E para vocês assistirem sozinhos, gente, em geografia, eu vou deixar o caderno de atividades. Deixa eu ver aqui qual página. Página 70, tá? Então vocês vão fazer 76 de história e 70 de geografia. Beleza? Bom final de semana para vocês, até segunda. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.